Quando você tem a mente de Deus, quando você tem a mente de Cristo, você tem convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, em paz, sem ansiedade, sem preocupação, porque a mente de Cristo é uma mente calma, é uma mente que é orientada pelo Espírito Santo. Espírito Santo não tem ansiedade, não tem preocupação, são coisas que são sentimentos humanos que nós não devemos atribuir, às vezes nós fazemos algumas colocações, colocamos alguns adjetivos para Deus, mas isso é simplesmente para que a palavra seja entendível, mas isso não é porque Deus é um Espírito, Espírito Santo é Espírito Santo, mas nós precisamos entender que quando você coloca na posição de que a mente de Cristo está comigo, eu fico em paz, eu não entro na pilha, vamos colocar esse palavrão, eu entro na pilha do mundo, de que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer, que eu tenho que fazer, porque senão amanhã não tem, querido, precisamos ficar em paz, precisamos deixar, nos esvaziar, nos livrar disso que é pandemia no mundo hoje, depressão e ansiedade, olha o que a palavra nos diz lá em Filipenses 4, 6, 7, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É a paz de Cristo que excede todo entendimento, que me permite colocar em prática a mente de Cristo que já está em cada um de nós. Quando você se esquece desses princípios, você entra na pilha do mundo, querido, aí você entra naquela pensamento que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, porque senão não vai, o negócio não acontece, sai fora disso, não estou falando que você tem que trabalhar, estou falando que você tem que fazer, porque é o mínimo, nós estamos aí, Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele nos deu, então é uma terra que a gente tem muito a conquistar, muito para viver, muito para desfrutar, mas nós não podemos nos esquecer de Mateus 6, 33, que a justiça e a prioridade devem estar em primeiro lugar, e todas essas coisas, ele viria nos acrescentar, querido, todo o cuidado provém do Senhor, não vem do teu esforço repetitivo todos os dias no lugar onde você está, não vem do teu conhecimento mundano, a gente acabou de ler aqui, os caras lá de Coríntios achavam que através do conhecimento mundano, das suas falsas filosofias, que queriam misturar a religião, era o melhor modo de se viver naquela região, Deus não quer isso para nós, Deus quer que nós coloquemos em prática a nossa fé, e quando você tem fé, você vive a paz, que excede todo entendimento, a palavra de Deus, ela é muito simples, mas nós precisamos entender todo o contexto e aplicá-la na nossa vida, 1 Pedro 5, 7, lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, querido, todos os teus medos, a sua ansiedade, joga tudo para Jesus, Jesus está me dando uma doença, está me consumindo, Senhor me livra disso, e ora, busca o Senhor de todo o teu coração, e eu tenho certeza que Jesus virá ao auxílio da tua oração, porque ele faz aqui ó, não andem ansiosos antes pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus, sem ansiedade, mas com toda a paz, quando eu digo toda a paz, eu quero dizer que você não pode ser impaciente, porque conheço pessoas, até casais que estavam passando por dificuldades, a Lau também conhece, e eles verdadeiramente colocaram isso, só que passou um dia, 2, 3, 5 e não aconteceu, a pessoa começou a ficar impaciente, falou, se a resposta não vier até semana que vem, eu volto ao que eu estava fazendo, então volta infeliz, volta, volta a fazer o que você estava fazendo, é como se nós quiséssemos pressionar a Deus a fazer aquilo que a gente quer, da hora que a gente quer, e do jeito, não é assim que Deus faz, Deus faz no melhor momento, que não venha nos fazer mal, como eu vou falar para vocês aqui no último versículo, porque Deus quer o nosso bem, ele não quer nos acrescentar dor, porque os planos dele são muito maiores do que o nosso, mas a gente precisa ficar dentro da nossa limitação humana, mas da nossa grandiosidade debaixo dos cuidados de Deus, a gente foi pregar numa igreja há poucos dias, eu e a Lau no encontro de casais, eram pessoas diferentes, uma galera grande lá e tal, e aí você fica meio assim, senhor, e aí tal, tem que falar essa aqui, tem que aquela, senhor nos orienta aí para que a gente fale aquilo que o povo precisa ouvir, é o que a gente faz em todos os cultos que a gente vai, ou jantar, seja lá o que for, é o que a gente fala, senhor nos orienta, é isso aqui que a gente vai fazer, e você vai meio assim, coisa e tal, perdendo ali uma orientação, uma confirmação daquilo que você está fazendo e tal, e é impressionante, porque o diabo ele sabe o que a gente faz, ele sabe o quanto que a gente busca o senhor, ele quer sempre meter uma espetada, uma flechada do inferno, eu dirigindo com a minha esposa ali e tal, já estava meio naquele momento tenso ali, vou virar ali para a direita, aí eu estou vendo no espelho um motoboyzão vindo lá atrás, motoboy do bem, viu, motoboy do bem, mas estava vindo lá atrás daquele jeito, jogando farol, gritando, e aí eu vi, beleza, não vou mais para a direita, vou manter na esquerda, rapaz, mas esse cara passou do meu lado, e eu acho que ele era meio pentecostal, aquele tipo eu vi na minha cabeça, ele estava assim, vai lá pastor, prega mesmo, arrebenta tudo, falei, amém e tal, beleza, eu sabia o que ele estava dizendo, embora eu não tive culpa, ele foi diretão, mas eu falei, não, beleza, eu estou aí também, glória a Deus, deve ter abençoado minha mãe, minha família, todo mundo e tal, e eu dei glória a Deus e fui embora, falei, se ele parar lá na frente, eu espero que ele não pare, porque não vai ser legal, e fomos embora, mas tem sempre alguém que quer tirar a tua paz, querido, seja lá o que você fizer, na hora que você fizer, aquilo que você está esperando acontecer, da parte do Senhor, fique em paz, faça valer a mente de Cristo que você tem, quando você faz fazer isso, quando você faz isso na tua vida, você dorme em paz, você acorda em paz, às vezes Deus até te revela, como será a solução do teu problema, e aí você fica mais em paz ainda, porque você fala, Senhor, obrigado por essa resposta de oração, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor está me permitindo viver, debaixo dos teus critérios, que são de, não ansiedade, não falta de paz, não nervosismo, não impaciência, mas simplesmente esperando que a obra do Senhor seja manifesta na tua vida, tenha paz, não vive em ansiedade, porque o Senhor, Ele prepara todo o plano dEle tão perfeito, queridos, que às vezes nós atrapalhamos colocando a nossa mão, e às vezes Deus até concede e permite que coisas aconteçam, para que Ele nos sinalize, olha, está vendo, você quis antes da hora, você me pediu tanto que meu coração, se abriu para a tua oração, para a tua súplica, então eu vou te conceder, mas não é isso que eu tinha para você, e eu entendo que hoje, que muitas coisas que aconteçam para alguns irmãos, que eles não desfrutam, é por permissão de Deus, é por permissão de Deus, porque o camarada foi tão insistente, buscou e coisa e tal, Deus permite que isso aconteça, mas, e aí, o pior é que a gente espera primeiro o negócio acontecer, diferente do resultado que nós gostaríamos para falar, ô Senhor, bem que eu podia ter esperado mais um pouco, bem que eu podia ter tirado a minha mão e deixado a tua mão conduzir esse processo, mas não, a nossa ansiedade, a nossa pressa, faz com que as coisas se conturbem, e a gente sabe que Deus não é Deus de confusão, queridos, tudo aquilo que tiver algum tipo de confusão, na decisão, é de Deus isso daqui, tá, como tudo aquilo, eu quero dar esse sinal, tudo aquilo que você precisa decidir, se houver dúvida, se houver confusão na tua mente, não faça, espera mais um pouquinho, espera aquele sinal que é único diante de Deus, que o Senhor, quando ele quer ser incisivo, ele vai incisivo, as minhas provas com Deus, as minhas dúvidas com o Senhor, não é palavrinha genérica não, Senhor, eu quero que o Senhor fale, eu gostaria que o Senhor me dissesse, me confirmasse desse jeito, para que seja algo específico, que não me reste uma unha de desconfiança, de que eu devo fazer, eu devo ir, eu devo ficar, eu devo acontecer, eu devo falar, vai ser mediante daquilo que o Senhor tem para mim, sabe porquê? Porque eu estou em paz, porque assim como vocês, eu também tenho a mente de Cristo em mim, e eu me imagino, quando eu repito isso para a minha mente, falo, Senhor, o Senhor agiria como diante dessa situação? Eu coloco, coloco diante, Senhor, sendo Deus, Cristo aqui na terra, o Deus encarnado, como que o Senhor se posicionaria diante de um negócio desse? E na maioria das vezes, a resposta que vem no meu coração, na minha mente é, o que tiver para acontecer, vai acontecer, espera, porque Deus só trabalha de duas formas, ou três formas, sim, não, espera, não tem outra, sim, não, ou espera, e a boa parte das vezes, o que vem para mim, é espera, porque a nossa ansiedade, e a nossa visão limitada, daquilo que parece estar certo, às vezes é só a nossa visão, aquilo que você pensa que é uma boa influência, uma boa aliança, coisas estão acontecendo no nosso ministério, meu, não, morada, mas no nosso ministério, eu tenho pedido muito discernimento a Deus, Senhor, faço ou não faço, vou ou não vou, falo ou não falo, para saber onde que eu estou me metendo, porque a gente é limitado, a gente não vê o dia de amanhã, quem vê o dia de amanhã é Deus, então todas e quaisquer decisões que vocês venham a tomar, venham a mover, venham a falar, que sejam diante da graça do nosso Deus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.